Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro A Alma de Todo Apostolado de Dom Juan Batista, Chautard, aborda uma grande ideia. A vida de um cristão não tem sentido se não cumpre com o mandado de Cristo de aproximar a Deus aos outros homens. Dom Juan cita Paulo VI que disse, o apostolado é um fenômeno de exuberância espiritual e pessoal. Não pode ser verdadeiro apóstolo quem não tem uma pessoal profunda e ardente vida interior. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!